Eu cuidei de igreja há sete anos, cuidei de pessoas há sete anos. E a igreja que eu faço parte ainda, mas eu acredito que a partir de hoje eles não vão querer nem que eu entre lá mais, ela prega o amor, mas ela não vive o amor. A minha liderança fala do amor na terça, na quinta e no domingo, mas não vive o amor. Infelizmente a minha liderança está preocupada com dinheiro. Ela não se preocupa com pessoas. As pessoas são números. Os pastores são mais de 500 pastores na nossa região, só ligado ao Ministério de Sorocaba. E eles não são vistos como homens que podem ser úteis para pessoas. Não. Eles são vistos como homens que produzem dinheiro. As igrejas do campo de Sorocaba não são identificadas como um nome. Elas são identificadas como um número. E a igreja que eu cuidei aqui em Angatuba, o número dela é 424. Eles abrem lá, 424. E aí aparece lá. Quanto entrou de dinheiro, quanto serve de dinheiro. E o foco é dinheiro. Desde o primeiro mês. Pois é, mas então você também fez parte disso? Não, eu não fiz parte. Sabe por quê? Desde o primeiro dia que eu assumi essa responsabilidade. Eu trato vidas. Eu nunca tratei de ficar explorando ninguém em púlpito, em mensagem, não. Eu sempre ensinei a palavra, o que a palavra diz. E aqueles que sentiam no coração de fazer, faziam. Meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Sempre é uma alegria ter você por aqui no nosso canal. Hoje nós temos graves denúncias contra a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Sorocaba. Temos um pastor revoltado e decepcionado porque pastoreou uma igreja do Ministério do Belém por sete anos. E agora que ele está enfermo, já se faz oito meses que o pastor está esquecido e abandonado. O pastor está a ponto de tirar a sua própria vida por não suportar tanta pressão. E o que mais interessante é que o pastor diz que o pessoal da igreja em Sorocaba, os pastores-presidente, só estão preocupados com dinheiro. É o que nós sempre falamos aqui no nosso canal. É o que nós sempre mostramos aqui no nosso canal. É que esses pastores não têm compromisso com Deus. Eles não estão preocupados com as almas, com a salvação do ser humano. O que eles têm preocupação é em lucrar. É por isso que nós estamos aqui nesse canal. Para desmascarar, para denunciar e para mostrar a verdade a todos vocês. A gente sempre fala aqui sobre estas igrejas que são comércios, são empresas na verdade. A igreja nunca mais será a mesma porque hoje está muito fácil ganhar dinheiro com a igreja. Então, esses pastores abrem igreja com o pensamento de prosperar, de enriquecer. Eu trago para vocês na íntegra este pronunciamento desse pastor da Assembleia de Deus em Sorocaba. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo porque está um vídeo bacana. Está aqui todas as explicações desse pastor. E você que é seguidor, você que é membro desta igreja da Assembleia de Deus Ministério do Belém, abra o teu olho porque o que você vai ver aqui são coisas muito fortes, tá bom? Gente, lembrando que no final desse vídeo tem aquela oportunidade para você ganhar dinheiro, tá bom? Fica até o finalzinho do vídeo que no final do vídeo tem aquela surpresinha lá que o Ed Fernandes vai apresentar a todos vocês, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos entrando aqui ao vivo, num horário atípico, porque a intenção desta live não é ganhar likes. A intenção desta live não é, de repente, ganhar curtidas. Não é. Esta live tem o título de Denúncia e Esclarecimento. E ela vai ficar aqui salva. Então você que não conseguir assistir ela agora, vai poder assistir ela depois. Porque tudo aquilo que eu vou falar aqui, precisa ficar registrado. Vai ajudar muitas pessoas. Vai, quem sabe, através da minha dor, curar a dor de outras pessoas. É nisso que eu acredito. Todo vídeo que eu gravo, toda mensagem que eu coloco aqui, eu acredito que alcança vidas. Isso tem sido provado. E pessoas têm dado seus depoimentos. E esse é um vídeo de denúncia e esclarecimento. Então, quando nós falamos de denúncia e esclarecimento, é algo que não são palavras ao vento. Mas a nossa cidade hoje, ela chora, né? A partida de alguém muito importante, um jovem. Matheus Amandini. E eu quero deixar aqui os meus sentimentos, a família, amigos. Todos que estão impactados com essa perca. E eu não poderia fazer essa live sem deixar essa mensagem. Porque a partida do Matheus, mesmo não tendo um contato com ele tão grande. Todas as vezes que eu falei com ele, ele me tratou com respeito. Assim como eu o tratei com respeito também. Então, fica aqui registrado os meus sentimentos. Mas a partida dele também me ensina algo. Nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje. Nós não temos o amanhã. E eu tenho algo pra falar aqui. Algumas coisas pra falar. Algum tempo. E eu tenho segurado, eu tenho tentado da melhor maneira, sabe? Prolongar e evitar isso. Mas não dá mais. Não dá mais. Porque nós vamos vendo a cada dia que ou a gente posiciona e, de repente, ajuda pessoas através daquilo que nós temos enfrentado. Ou vai continuar dessa forma. E que denúncia é essa? Eu sou Isaías Rodrigues da Silva. Nasci no dia 31 de dezembro de 1987. E, pessoal, eu nasci no berço evangélico. Mas eu nunca tomei uma decisão de ser evangélico. Depois, passei por tantas coisas. Mas com 21 anos, decidi ir pra igreja. Foi bom pra mim. Foi excelente pra mim. Mas eu preciso falar, pessoal, de algo que tem me atingido. E tem me prejudicado muito. E as pessoas têm sido totalmente indiferentes. As pessoas têm sido pessoas que devem, deveriam ter uma importância. Pessoas que deveriam se importar, não estão se importando. Então, Jô, você que conhece um pouco da história, Jô, fica aí, assiste aí. Caio, você não conhece. Às vezes não tem nada a ver com a sua vida. Mas vai servir pra você também, Caio. Pra alguma coisa. Entendeu? Se você não conseguir assistir tudo agora, assiste depois. Tem mensagens aqui pra todo mundo. E eu vou dizer pra você, pessoal. Eu hoje me encontro enfermo. Cuidando do meu emocional, do meu psicológico. E pessoas não estão conseguindo entender, lidar comigo. Te dou paciência necessária. E eu quero aqui já pedir perdão a todas as pessoas que eu não consigo atender o telefone. Pessoas que eu tô com bloqueio. Porque muitas das vezes você fica pensando, o que vai sair dessa conversa? Então, eu tenho feito isso, pessoal. Tenho muitas das vezes não atendido o telefone. Por quê? Porque eu me encontro enfermo. Eu fui diagnosticado com doenças psicológicas, emocionais. Que foram, ao longo da vida, causando prejuízo em mim. Eu não consegui identificar isso. Eu não consegui dar um basta. Eu não consegui colocar uma vírgula. Eu deixei as pessoas me encher de veneno. Eu tomei esse veneno. Eu fiquei doente. E agora que eu decidi, entendeu? Me posicionar. Agora que eu decidi. Dizer para as pessoas, eu não aceito isso. Isso tá me fazendo mal. Você pode pegar isso aí e ficar com você. Eu tô sendo tratado como vilão. Como uma pessoa que subiu pra cabeça, ficou mala. E não é nada disso. É uma luta muito grande. Moral da história, pessoal. Me encontrando enfermo, eu dirigi igreja até o final de agosto, começo de setembro de 2023. Eu precisei chegar na igreja e dizer assim, tô doente, eu não consigo mais. Preciso de ajuda. Sabe o que aconteceu? Já precisei entender onde nós vamos chegar aqui. Passou uma semana, vencei o aluguel que era responsabilidade da igreja e não queriam pagar. Olha só. Não queriam dar a ajuda que era necessário. Entendeu? Onde você quer chegar a isso? O problema é dinheiro? Não. O problema é cuidado. Eu cuidei de igreja há sete anos. Cuidei de pessoas há sete anos. E a igreja, que eu faço parte ainda, mas eu acredito que a partir de hoje eles não vão querer nem que eu entre lá mais, ela prega o amor, mas ela não vive o amor. A minha liderança fala do amor na terça, na quinta e no domingo, mas não vive o amor. Infelizmente, a minha liderança, ela tá preocupada com dinheiro. Ela não se preocupa com pessoas. As pessoas são números. Os pastores são mais de 500 pastores na nossa região, só ligado ao Ministério de Sorocaba. E eles não são vistos como homens que podem ser úteis para pessoas. Não. Eles são vistos como homens que produzem dinheiro. As igrejas do campo de Sorocaba não são identificadas como um nome. Elas são identificadas como um número. E a igreja que eu cuidei aqui em Angatuba, o número dela é 424. Eles abrem lá. 424. E aí aparece lá. Quanto entrou de dinheiro? Quanto sai de dinheiro? E o foco é dinheiro. Desde o primeiro mês. Pois é, mas então você também fez parte disso? Não, eu não fiz parte. Sabe por quê? Desde o primeiro dia que eu assumi essa responsabilidade. Eu trato vidas. Eu nunca tratei de ficar explorando ninguém em púlpito, em mensagem, não. Eu sempre ensinei a palavra, o que a palavra diz, e aqueles que sentiam no coração de fazer, faziam. Só que desde o primeiro mês que eu cheguei na Assembleia de Deus do Ministério de Sorocaba, na sede, desde o primeiro mês, que eles falaram, a partir de agora você é responsável. Eles nunca perguntaram como as pessoas estavam. Eles nunca perguntaram como... Eu sei que os meus irmãos aqui em Agatuba vão ficar tristes com isso, mas eles nunca se preocuparam com vocês. Eles sempre se preocuparam. Entra tanto, precisa entrar tanto. Não gasta isso. Não faça isso. Não faça aquilo. E pessoal, por que eu estou fazendo esse desabafo? Porque faz oito meses que eu estou esperando a ligação do meu líder. Faz oito meses que eu estou enfermo. Eu estou gastando dois mil reais com medicamentos, consulta. Ontem mesmo eu precisei emprestar. A consulta é minha cara, porque a médica, ela é competente. O meu caso, eu não posso chegar em qualquer lugar e falar, cuida de mim, porque eu posso sair de lá pior. Então a minha consulta, toda consulta que eu precisar, é 500 reais com a psiquiatra. E agora, o mês com a psicóloga, que eu vou precisar fazer terapia, são mais 180 cada consulta, quatro no mês, aí você faz a conta. Medicamentos caros, ou seja, o meu custo hoje é 2 mil reais tranquilamente por mês. Só que o problema não é dinheiro, porque mesmo enfermo eu continuo trabalhando. Mesmo enfermo, eu estou aqui com o conômetro, aqui com o velocímetro. Mesmo enfermo, eu continuo rodando 5, 6 mil quilômetros por mês. E essa semana, por que eu citei o Amandini? Porque nós só temos hoje. Esses dias, pessoal, eu dormi no volante e eu não entrei debaixo de uma carreta de lenha, porque deu um solavanco, teve ali uma intervenção, que eu creio que é divina, e me impediu de entrar debaixo de uma carreta e partir e deixar a minha família desamparada. Porque eu sei que as pessoas não vão se preocupar com a minha família. Porque faz oito meses, pastor Osmar Goulart, faz oito meses que eu espero uma ligação do senhor para saber se eu estou vivo. Se o senhor não pode ligar, se o senhor é muito atarefado, faz oito meses que eu espero alguém da diretoria me ligar para perguntar se eu estou vivo, se eu estou bem, se eu preciso de alguma ajuda. A esposa do senhor, pastor Osmar Goulart, é psicóloga. Ela já deu vários ensinamentos na igreja a respeito do cuidado. E aí, quando o senhor tem alguém que precisa ser cuidado, o senhor não se importa. Porque o senhor só se importa com dinheiro. O senhor não fala de almas. O senhor fala de almas no púlpito. O senhor fala de vidas no púlpito. É o que a gente sempre fala aqui no canal. Esses homens aparentam ser homens de Deus na igreja, pregam amor, pregam salvação, pregam um monte de coisas para enganar as pessoas. E quando as pessoas precisam daquilo que ele está falando, o amor, a ajuda, cuidar do próximo, aí eles não ajudam. Porque eles não são evangélicos. Eles não são cristãos. Eles usam a igreja, o nome de Jesus, simplesmente para produzir dinheiro. Coloca lá o pastor para cuidar da igreja, para produzir dinheiro para eles. E se o tal pastor está lá no campo, cuidando da igreja, e não produz uma renda, uma meta de dinheiro por mês, o pastor presidente arranca ele daquele campo e coloca outra pessoa. Porque eles precisam que produzam dinheiro. Esta é a realidade. Mas na sala o senhor fala de dinheiro. Entendeu? E eu não concordo com isso. Porque vidas... A Bíblia diz que a vida vale mais que o mundo inteiro. Olha aí. Tudo que tem, você pega o carro mais valioso que tem, não vale. Porque a vida é uma só. Eu já pensei em tirar a minha vida, eu já pensei em me jogar na ribanceira com o veículo pela pressão e opressão que eu estava enfrentando. E eu estou aqui hoje representando muitos pastores do Brasil e também do campo de Sorocaba que estão enfermos, pastores que não têm mais condição. Só que eles estão ainda continuando porque eles não têm outro caminho. Eles estão presos e amarrados a isso. Eles não encontram muitas das vezes forço para recomeçar. Por quê? Porque eles gastaram o melhor tempo da vida deles ao ministério. Dez, vinte anos, começaram novos. Eu assumi a igreja em 2017. Então nós estamos falando em 2017, fora o tempo de obreiro, nós estamos falando aí de sete anos. Então há sete anos atrás eu tinha vinte e nove anos. Ou seja, é um momento de vigor, é um momento de você estabelecer a sua família, é um momento de você poder juntar recursos para que você possa ter uma continuidade de vida, dar uma condição para os seus filhos. Pessoal, eu não estou falando isso aqui por emoção. E se alguém falar para mim, Isaías, mas esse assunto você deveria tratar com o pastor no gabinete dele. Pessoal, lá não se trata disso. Lá se trata, se eu for lá para tratar, dizer assim, ó, eu estou bem, eu posso assumir uma igreja de novo, eles talvez não dê, mas outro dê uma igreja, daí sim, porque daí você serve. Mas se você falar, ó, eu estou doente, acabou, você não vale mais nada, entendeu? E eu, assim, faz oito meses que eu estou esperando um posicionamento desse pessoal que poderia me ajudar. Eles não têm uma obrigação, mas têm ao mesmo tempo. Por quê? Porque, assim, quando você se dispõe a ser um pastor de igreja, você não tem um registro em carteira, mas você cumpre funções que vai muito além de você ir abrir uma Bíblia e pregar. Você cuida de situações, você não tem horário, é madrugada, é domingo, não tem. Só que eu fiz tudo isso de todo o coração e com o maior prazer. Com o maior prazer, entendeu? Mas se perguntasse se eu faria de novo, eu não faria. Dessa maneira, não. Aonde você se doa, aonde você se entrega e a partir do momento que você não está bem, faz oito meses, pastor Lucas, que eu não recebo uma ligação de alguém perguntando assim, você está bem, faz oito meses, entendeu? E eu preciso falar com vocês, pessoal, precisa acontecer alguma coisa assim. Precisa acontecer, sabe por quê? Porque vocês vão esperar um pastor se suicidar para vocês fazerem alguma coisa? Sabia que no campo de Sorocaba tem pastor que cuida de uma estabilidade gigante e às vezes tem só duzentos reais de ajuda? Eu sei de história de pastor que chegou lá pedir ajuda porque o filho estava mal, precisava pagar consulta, médico. Eles viraram as costas, não ajudaram. Eu conheço, pessoal, uma história que eu vivi. Ano passado, lembra que eu falei da cirurgia da minha esposa, que poderia de repente ser um câncer maligno e ela precisava urgentemente fazer essa cirurgia? Então, pessoal, sabe quem me ajudou? Com todo respeito, teve gente da maçonaria que me ajudou, teve gente que é ateu e me ajudou. Ninguém é obrigado a nada, mas aqueles que estavam usufruindo do meu trabalho, porque esse terreno aqui das Amoreiras, eu tentei gravar lá na frente, mas não deu certo, então aqui não era pra ser. Esse terreno aqui das Amoreiras, quando foi comprado, cada um custava setenta e cinco mil reais, cento e cinquenta mil. Hoje, se um corretor vim fazer avaliação aí, com o trabalho que a gente fez, porque a gente participou ali da fundação, começou a cavar os buracos e não tinha salário, a gente às vezes ganhava uma cesta, uma ajuda em valores. Hoje, se um corretor vim aí, ele vai avaliar isso aqui em dois milhões de reais. Isso aqui, se colocar uma placa ali e vende, e o mercado quiser comprar ali, porque o prédio tem estacionamento, o prédio é grande, tem estrutura, eu tô falando baixo dois milhões de reais. Ou seja, nós pegamos algo que era pouquinho, trabalhamos juntamente com toda a igreja, porque não é só eu sozinho. Eu tenho aqui irmãos que eu não vou mencionar o nome, que eu tenho uma dívida de gratidão pra vida. E eu não vou conseguir pagar vocês com nada material, mas a minha oração e a minha gratidão vocês terão por toda a vida. Nunca eu vou ser ingrato com vocês. Talvez vocês possam estar ofendidos com algumas coisas que vêm acontecendo, algum posicionamento, mas a igreja em Angatuba precisa saber. Sabe por que, igreja? Eu cheguei lá em 2023 e disse, eu não aguento, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda, me ajuda a terminar essa obra pra que a gente possa ganhar almas, que o foco é almas. Não quiseram... E eles não estão preocupados com almas, não. Eles estão preocupados com o dinheiro mesmo. Me ajudar, criaram uma situação pra me tirar daqui, falaram que ia me levar lá pra que eu pudesse ser ajudado. Colocaram num lugar que é uma benção, irmãos abençoados, irmãos crentes, irmãos que nos abraçou. E assim, eu sinto muito porque eles fizeram parte desse momento, que eles não mereciam isso, que é a igreja no Cajuru. Irmãos que eu vou levar pra vida aqui, olha, sem palavras pra vocês. Mas vocês acabaram sendo envolvidos em algo que não deveria naquele momento. Porque a promessa que foi feita não foi cumprida. Nem com a minha família, nem com a igreja a qual eu assumi. Então como é que você vai produzir o trabalho? Aí eu me adoeci. Eu fiquei doente. Comecei a dar indícios que eu estava chegando no meu limite. E sabe o que fizeram? Ah é? Assim, foi só eu falar, pessoal. Ó, eu não teve nenhum cuidado, não teve nenhum... Vamos te ajudar, não. Então você hoje sai, entra outro e depois desse dia... Acabou, pessoal. Acabou. Tem um pastor na diretoria que eu preciso fazer menção dele aqui. Pastor Sandro. Pastor Sandro, desde que eu tive o primeiro contato com ele, o pastor Sandro sempre fez o possível pra me ajudar. E eu sinto que o pastor Sandro teve um momento, pastor Sandro, que o senhor queria me ajudar, mas o senhor se constrangeu porque o senhor não tinha ordem, não podia tomar decisão e me ajudar. Então eu queria registrar aqui. Pastor Sandro, sem palavras pro senhor. Mas, no demais, pessoal, eu não consigo encontrar palavras de agradecimento aonde a gente foi usado, aonde a gente foi moído. Ah, mas você escolheu. Eu escolhi. Ouça isso, viu, gente. Esses pastores presidentes, ele usa os pastores simples pra produzir dinheiro pra eles e quando esse tal pastor não tá mais produzindo na igreja, é arrancado daquele lugar e substituído por outro que produza mais do que ele. Veja como é uma máfia dentro dessas igrejas. E é por isso que eu falo aqui com muita precisão, porque eu fui um dia, igualmente esse pastor aí, eu fui servo de pastores, ficar trabalhando, produzindo pra esses pastores viverem uma vida de luxo, uma vida milionária, cheia de dinheiro, enquanto a gente tava lá sofrendo, dando nosso sangue, dando nosso melhor, dando nossa juventude inteira pra uma igreja e depois, no final das contas, você não vale nada. É justamente o que o pastor Isaías está falando aqui no seu pronunciamento. Não me arrependo de viver essa experiência, mas sabe o que eu me arrependo? De não ter tomado uma posição antes. De não ter me posicionado antes. De não ter, sabe, dado um basta nisso antes. Porque quando a minha esposa, o termômetro final foi a minha esposa, ali eu perdi toda a alegria de ministério. Sabe por quê? Porque a minha esposa adoeceu, tava correndo o risco de ser diagnosticado um câncer maligno. E aí ficava uma cirurgia emergencial, 43 mil reais. O incrédulo ajudou, o ateu ajudou, o que não sabe nem o que é uma bíblia ajudou. Teve gente da maçonaria que ajudou. Teve várias situações, pessoas que ajudaram com 500, pessoas que ajudaram comigo, que não eram obrigadas, mas sentiram a minha dor e me ajudaram. E aí sabe o que a minha igreja fez? Sabe o que a minha liderança fez? Nada. Nada. Entendeu? E eles poderiam falar assim, Isaías, nós vamos disponibilizar aqui um recurso, você vai pagar parcelado. Eu aceitaria, porque eu já entendi como ajuda. Vocês chamam esses pastores da Assembleia de Deus do Belém de crente? Vocês defendem ele? É o que a gente sempre fala aqui no canal. Tem gente que vem no comentário pra defender esses insetos da fé aí. Dizendo, ah, você tá tocando o nome de Deus, você vai pagar o preço. Eu, eu não vou pagar preço nenhum, querido. Porque Deus nem conhece esses pastores aí. Na verdade não são pastores, é o nome que eles colocam pra causar impacto e peso para os fiéis da igreja. Porque esses camaradas são os piores bandidos que tem na nação brasileira. Oxalá se esses homens não é pior do que os políticos corruptos da nossa nação. Os pastores são piores bandidos da nação brasileira. Não generalizando a todos. Porque dá pra ver que esse pastor Isaías aí é um pastor sincero, que sofreu, que deu seu sangue no ministério e agora ele reconhece que o ministério não vale uma prata furada. Esta é a realidade. Vamos continuar aqui. Mas não é só isso, pessoal. Não é só isso. Eu preciso nessa denúncia e esclarecimento dizer que muitos pastores aí estão padecendo. Entendeu? E eu vou deixar aqui claro, pastor Osmar Goulart. Hoje tem culto, né? Hoje tem culto de ensino na nossa sede. Que esse vídeo chegue a ele. Se vocês não entrarem em contato comigo, não pra falar, pra dar sermão, não. Se vocês não entrarem em contato comigo e começar a cuidar de mim, eu vou entrar com ação contra vocês, tá bom? Porque eu não posso entrar com ação pela pregação. Mas eu fui pedreiro de vocês durante sete anos. E não fui só pedreiro. Eu fui mestre de obra, porque eu gerenciava a obra. Eu administrava material, estoque, pagava conta. Então a minha vida não é só pedreiro. Não era um pedreiro que chegava às sete horas e saia às cinco horas. Não. Eu vivia em função de vocês. Então se vocês não me cuidarem de mim, pelos gastos que eu tô tendo, que não é minha responsabilidade, porque o diagnóstico mostra, esses sete anos acabaram comigo psicologicamente e emocionalmente. Me deixou doente. Não as pessoas, mas o sistema. Porque eu chegava aqui, aqui eu vivo amor. Em Angatuba eu vivia o amor. Eu vivia a comunhão dos irmãos, o abraço dos irmãos, a gratidão dos irmãos. Mas quando chegava, onde que tinha que chegar? E lá ser o lugar que instruir, mostrar que vidas importam mais do que dinheiro? Não. Pessoal, veja bem. Vamos pensar aqui. Essa live vai ficar em lomba mesmo, se assistir depois com calma. Vamos pensar aqui. O camarada é presbítero. Daí ele assume uma igreja. Qual que é o papel da igreja? Sentar com ele, orientar, instruir, dar um curso, fazer tudo, ensinar, administrar. Não é assim? Não deveria ser assim? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você cuidar de 80, 100 pessoas. Cuidar de dinheiro. Cuidar de situações de pagamento. De como girar aquilo, como administrar isso. Nunca teve um cuidado. Nunca falaram, ó, você vai cuidar de pessoas. Sabe? Não, nunca teve. Sabe o que eles falaram no primeiro mês? Ó, ele tá entrando tanto. Você precisa melhorar pra poder dar conta lá de fazer as coisas. Segundo mês, terceiro mês. Eu fiquei sete anos. Sete? Vezes doze, dá quanto? Vamos fazer aqui a conta? Porque não tem roteiro, pessoal. Você não é obrigado a assistir, mas se você, por acaso, tem um carinho com a gente, quer entender como que funciona, infelizmente, o sistema religioso. E observe que eu não estou falando aqui nem focando muito no nome de igreja. Porque é o sistema, só muda a placa, entendeu? E aí, irmãos? Então, como bons soldados de Cristo, pessoas, dão basta nessa situação. Ele fala de uma maneira muito clara, muito didática, que esse problema é sistêmico, como eu falei. Existe uma inteligência espiritual. Ou seja, é uma máfia, né? Um comando espiritual que administra um principado que tem se apossado desses homens para escandalizar e para tornar, para tornar abominável reuniões que seriam dedicadas a prestar um culto racional, um culto de adoração a Deus. Essas reuniões têm se tornado uma verdadeira abominação. E se você não se senta incomodado com isso, se você continuar apoiando ou ficando indiferente, lamentavelmente, irmãos... É, minha gente, está aí mais uma grave denúncia feita contra a Igreja Assembleia de Deus em Sorocaba. E nós acabamos de assistir aí um pastor que verdadeiramente se doou na obra de Deus. Um homem que se deu praticamente por inteiro para cuidar das almas. E pelo seu pronunciamento, nós acabamos de entender mais uma vez, e que isso fique claro aqui diante de todos que estão vendo esse vídeo, que todas as igrejas, a maioria, eu não vou dizer todas as igrejas, mas 98% das igrejas são igrejas que são feitas simplesmente para produzir dinheiro. Eles não estão preocupados com almas, eles não estão preocupados com salvação, eles não estão preocupados com o seu bem-estar, com a sua vida pessoal. Tudo que eles querem é que você sustentem eles, dê dinheiro para eles. O próprio pastor acabou de dizer aqui que eles estão preocupados somente com dinheiro, eles não têm preocupação com vida. E quando ele pega um pastor bobão que coloca lá no campo para cuidar de 100, 80 pessoas, e esse pastor começa a produzir, aumentar o número de membros para 200, 500 pessoas, cresce o terreno, cresce o prédio. E a partir do momento que o pastor faz tudo isso, o pastor não tem seu devido valor. Mas quando o pastor começa a deixar de produzir, esse pastor será substituído. Por que eles fazem isso? Porque é um sistema, é uma máfia, eles querem dinheiro. E quanto mais eles têm, mais eles querem ganhar. E é o que eu sempre digo aqui, esses homens não têm nada a ver com o evangelho. Eles não são homens de Deus. A gente sempre diz aqui, e o que é mais inacreditável, gente, o que é mais surpreendente, é que ainda existem umas pessoas que estão com as suas mentes cauterizadas, que entram aqui nos nossos comentários, para defender esses pastores. O pastor-presidente, José Wélito Bezerra da Silva, o filho do pastor-presidente, e entre outros pastor-presidente que estão nas igrejas da Assembleia de Deus, José Ailton Alves, José Carlos, esses pastores da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que o pessoal tem como homens de Deus, que lá no púlpito eles parecem aquele anjo que Deus enviou, veio direto dos céus, caiu ali no púlpito, e está ensinando o caminho da verdade, está ensinando o caminho da santidade, o caminho da prosperidade, o caminho do céu, o caminho da Nova Jerusalém, e o povo que está lá sentado, que já estão com a sua mente cauterizada, olha para eles e diz, não, esse homem aí é homem de Deus, não, esse pastor aí foi o pastor que Deus enviou para cuidar das nossas vidas aqui na terra. Aí vê o prédio com o dinheiro lá que eles dão mesmo para esses pastores, né, aí vê, não, olha só a obra que ele fez, isso tudo não seria construído se esse homem não fosse enviado de Deus. Querido, não se iluda com essas coisas, querido, não se iluda com essas coisas, abra o teu olho. Aí tem gente que vem aqui no meu comentário, né, meteu o pau em mim e falando que eu vou pagar o preço porque eu estou tocando nos homens de Deus, cara, não vou pagar preço coisa nenhuma, porque esses homens aí não têm compromisso com Deus. O Deus desses homens é o dinheiro, gente, abra o olho, abra o olho para entender isso, que o Deus desses homens é o dinheiro, eles não têm compromisso com Deus. Está aí a fala, o pronunciamento, a denúncia de mais um pastor que se decepcionou, que descobriu que todos esses pastores aí, esses falsos pastores, eles são mafiosos. Isto mesmo, esses pastores são mafiosos da fé. Esta é a minha fala de hoje, tá bom? Muito obrigado por você ficar até o final desse vídeo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo seu like, pelo seu compartilhamento e também pelo seu comentário. A partir de agora, o Ed Fernandes vai apresentar para vocês uma oportunidade para você ganhar dinheiro de dentro de casa. Você pode trabalhar de dentro da sua casa, desde que você tenha somente um aparelho de celular, tá bom? De dentro de casa, você pode faturar de 4 até 5 mil reais mensal, trabalhando do sofá de casa. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, você clica no link e depois você será direcionado ao WhatsApp da empresa do nosso irmão Ed Fernandes, tá bom? Eu sou o Josimar Santos, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero encontrar vocês novamente no próximo vídeo. Fui! Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturarem através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com esses bagulheres que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas fraquinhas aqui, foi tudo que eu faturei na internet, ó. Dez, trinta, cinquenta mil. Trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer mil, dois mil, três mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link. E me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, me agradecendo, tá? E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então, não perca tempo. Clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos.